Olá! Começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação, aqui no Facebook da Multirio e no canal 26 da NET, que é o canal da Multirio. Você hoje deve estar achando estranho o cenário diferente? Não tem nada de estranho não. A Multirio celebra 25 anos de existência e nada melhor do que festejar essas mais de duas décadas de vida a serviço da educação, visitando o motivo da nossa existência, que são as escolas municipais, as escolas públicas da rede municipal de ensino aqui do Rio de Janeiro, conversando com alunos, com professores, enfim, com todo esse universo que faz com que a gente trabalhe com tanto gás, tanta força, tanta energia para trabalhar com essa turma toda, mídia e educação. Então, seja muito bem-vindo à Escola de Formação Paulo Freire, aqui no centro do Rio de Janeiro, que é uma escola, é um prédio histórico, tem tudo a ver com a história dos professores, das escolas, do ensino na cidade do Rio de Janeiro, que tem uma importância, inclusive, para o país. Você que acompanha a gente, já sabe, estava acompanhando aí no Facebook, no Esquenta, você participa com a gente através das postagens no Facebook, então por ali você manda seus comentários, conta para a gente a sua experiência, tira suas dúvidas, envia suas perguntas e a gente também tem, se você está acompanhando pela televisão, numa tela maior, você sabe que a gente também tem aí o nosso número de WhatsApp, por onde você pode também enviar as suas questões. Participe, porque hoje a gente quer te ouvir. E você hoje tem companhia, a gente está fazendo o programa com plateia. Temos aqui alunos da Escola Municipal aqui do Rio de Janeiro, vizinhos aqui à Escola de Formação Paulo Freire, temos professores de arte também aqui na plateia com a gente, que vai dividir aí as experiências com você que acompanha a gente pelas redes sociais e pela televisão. Essa relação já é duradoura e ela é firmada numa construção coletiva de saberes, não existe multirio sem escola, sem professores, sem os profissionais de mídia, esse casamento dura tanto tempo assim porque essa relação ela é necessária para a construção de um país melhor. E hoje a gente vai falar de um tema que é extremamente importante para a Multirio e para a educação como um todo, que são as artes, a linguagem das artes. Mas mais do que isso, em 2018, século XXI, arte e mídia. Como fazer na sua escola, professor? Como lidar com as mídias atuais na sua escola, valorizando as artes, a linguagem das artes, mas também a produção de alunos e professores da sua unidade. Do meu lado, a gente conversa com dois profissionais gigantes. Hoje a gente está aqui assim só com gente grande, que é o professor Lindomar Araújo. Não é isso? Isso. Já percorreu o caminho da televisão também, do vídeo, tem uma paixão por isso e é diretor do Núcleo de Arte. Da Avenida Lange. Avenida dos Desfiles, aqui no Sambódromo, você que acompanha o Carnaval do Rio de Janeiro, tem um núcleo de artes de uma escola municipal que funciona dentro do Sambódromo, não é isso, professor? A gente hoje conversa com ele sobre esse assunto e também, do meu lado, uma pessoa que eu gosto muito, companheiro de Multirio, Tomil Gonçalves, que é diretor artístico da Multirio. Sejam os dois muito bem-vindos a esse hashtag educa especial de 25 anos. Obrigada, viu? Muito obrigada. Vamos começar, então, logo com as perguntas. Lindomar, você tem formação em dança, acabei de falar, em balé, né? Você lida também com o teatro, lida com artes cênicas de uma maneira de palco, mas também com o vídeo. Como é, quando e por que você decidiu, em algum momento, começar a usar as mídias para o seu trabalho com arte? Sim, essa entrada com as mídias na sala de aula, vamos dizer assim, no cotidiano, de uma forma geral, ela aconteceu pela necessidade que eu percebi dos estudantes. Próximo ali a 2005, quando eu ainda trabalhava na Nuna Creia, hoje eu sou da primeira Creia, e eu senti a necessidade que a gente começou a ter o computador mais dentro do cotidiano. Então, eu senti a necessidade de utilizar o computador, que foi o primeiro grande dispositivo que hoje a gente utiliza, que foi ficando comum. E logo depois a prefeitura disponibilizou computadores para os professores, então, era necessário que aquilo ali não ficasse apenas um objeto sendo colocado à disposição e a gente... Uma máquina de escrever digital, né? É, não pode. Então, aquilo passou a ser um dispositivo de utilização do professor e do aluno também. Então, eu levava o meu pessoal para a sala de aula e a gente dialogava de espaço da sala de aula para a sala de informática, porque a gente tinha sala de informática. Todas as escolas tinham sala de informática. Ainda tem, mas isso está mais híbrido agora, entre sala de aula, porque os computadores, os dispositivos móveis a gente utiliza mais agora. Então, quando a gente montava peças e fazia espetáculos, a gente necessitava de registros, de compor músicas. Então, já existia programas, agora tem inúmeros programas, né? Então, já existiam esses aplicativos de uma forma bem simples, sucintas, e que a gente começou a utilizar. Então, isso foi potencializando a minha prática. E eu fui percebendo que eu poderia me especializar nisso. Foi quando, em 2008, eu fiz uma especialização em tecnologia educacional, que até ganhei um prêmio aqui na Paulo Freire. Eu fiquei mais ainda motivado, né? A investir mais nisso, no conhecimento. E aí passei a utilizar mais massivamente, vamos dizer assim. E penso também que, assim, quando a gente trabalha teatro, o Tomil talvez depois fale disso, a gente precisa pensar na equipe, porque o teatro é um trabalho de equipe, não um trabalho para interpretação somente. Então, a gente pensa em trabalhar a equipe dos alunos, né? Trabalhar a perspectiva do protagonismo juvenil. Então, você pode montar vários focos de aprendizagem. Foi importante o Lindomar falar sobre isso, Tomil, porque a sua pergunta agora, ela segue exatamente essa linha de raciocínio. Quando essas duas linguagens se misturam, arte e mídia, independente de que plataforma a gente está usando, que suporte a gente está usando, como é que fica o papel do produtor? E aí o produtor acaba sendo o aluno, o produtor, né? De uma maneira geral, o produtor, o meio em si, o meio em si, e até o receptor, quem vai receber isso? Os outros colegas de turma, os outros professores, até outra professora ali está concordando, né? Você tem uma sinergia ali entre as pessoas, mas cada um tem um papel. Como é que isso funciona, Tomil? Esse casamento, já que você tem experiência aí de teatro, de TV... Quando você produz mídia na escola, são várias linguagens, né? Nós temos a dança, o vídeo, o teatro, as artes visuais, elas todas interagem, como todas as áreas do conhecimento interagem. Ontem, gravando a jornada pedagógica, eu falei, Marcelo, por favor, vamos colocar todos num semicírculo, matemática. Marcelo? Aquele cinegrafista ali que está acompanhando, ó! Então, na verdade, todas as áreas do conhecimento se interagem. Hoje, o jovem gosta... Quando eu comecei a fazer televisão, era um caminhão que tinha que levar as câmeras. Hoje, cada um de nós tem uma câmera e uma ilha de edição no bolso, que é o nosso smartphone, o que facilita utilizar na sala de aula. Quanto ao grupo, porque, na verdade, quando eu vou fazer um vídeo, eu preciso ter funções. Tem que ter um que grava, um que fica na frente, o que vai editar. Então, eu tenho que estabelecer funções do coletivo. Eu tenho que ter uma ideia, eu tenho que escrever um roteiro, eu tenho que pesquisar para escrever esse roteiro da ideia que eu tive, eu tenho que fazer uma pré-produção, aonde eu vou gravar, em que local eu vou gravar. Para que tudo isso aconteça, eu tenho que dialogar, eu tenho que ter resolução de problemas, eu tenho que aceitar a ideia do companheiro. Tudo isso, eu estou trabalhando. Eu estou aprendendo a trabalhar. Fazer um vídeo envolve todas as áreas do conhecimento e envolve também saber trabalhar em grupo. A gente tem pergunta na plateia, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou chamar de novo ao longo do programa. Então, se não tiver agora nenhuma pergunta para fazer, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer tirar uma dúvida ou não? Então, vamos adiante. Nas artes, de uma maneira geral, a gente também tem um trabalho coletivo, ainda que seja um monólogo, ainda que seja uma apresentação única, digamos assim, mas você tem um trabalho coletivo de uma construção, uma comunicação. A gente já pensa em meios de comunicação, mas a arte também comunica muitas coisas. Esse casamento se dá como? Nessa mistura do meio e a própria natureza da arte? A própria arte, a arte em si, ela precisa de trabalhar, ela trabalha a expressividade e ela sensibiliza. Então, no ato de sensibilizar, ela faz essa ponte entre um e outro. Porque, como o teatro, na verdade, estou falando do teatro, mas toda a arte, na escola, a arte como educação, ela precisa estar no coletivo. Porque a aprendizagem, ela pode ser sozinha, mas ela é mais potente quando você trabalha em grupo, trabalha com o outro, aprendendo um com o outro, como o Paulo Freire já falava, um com o outro no mundo. Então, a arte possibilita essa integração e possibilita a imaginação do coletivo, construindo mundos pela simulação. Então, a arte permite o simulacro, você simular realidades que você possa interferir na própria realidade de vida que você tem, trabalhando nos conflitos, nos seus problemas, sem vivenciá-los de forma realística, vamos dizer assim. Então, permite que você haja sobre o mundo de forma inusitada, diferente. Agora, dá para fazer uma leitura crítica, Tomil? Vou deixar você responder. Eu fui na Vicente Licínio, aqui na Gamboa, e cada aluno da escola fez o seu autorretrato, através de técnica, fez o seu autorretrato. Você entrava na escola, tinha autorretrato de todos os alunos da escola e ao lado um pequeno texto que cada um escreveu a sua biografia. Era impressionante. Através da arte, eles se relacionavam. E todos fizeram juntos, ajudavam, porque projetavam. Era muito bonito a escola. Foi um projeto nosso. É. Foi muito interessante. E a gente partiu daquele trabalho, foi todo midiático, na verdade. A própria fotografia que eles faziam deles era selfie, ou então um fazia a fotografia do outro. E dali eles projetavam aquela fotografia na parede, em cima de um papel. e dali eles pintavam, mas eles também gravavam, eles fazendo, porque depois a gente fez um vídeo também. Então, tudo estava relacionado com as mídias. Olha que interessante. Está vendo, professor? Você que acompanha a gente aí pela TV e pelo Facebook, já pode se inspirar num trabalho como esse. E eu ia pegar esse gancho exatamente para fazer essa pergunta. A gente sempre fala que a arte, ela proporciona de alguma maneira, dentro da escola, uma leitura crítica do mundo. E a mídia também deveria ser assim, a gente ter um letramento para a mídia, para os meios, para a gente ter uma leitura crítica do mundo. Juntando os dois, então, é o casamento perfeito, Tomil? Sim. Linguagem não é só comunicar com o outro. Linguagem também é organizar o seu pensamento. Vigotsky. O motivo que eu deixo a televisão profissional e venho para a educação foi quando esse livro aqui foi editado. Isso foi até em 96. Ler esse livro mudou muito a minha cabeça. É a multieducação. Olha, para você que está acompanhando a gente no Facebook, professor, só um minutinho. Você que está acompanhando a gente no Facebook, professor, e não é do Rio de Janeiro, você acompanha a gente no hashtag, já sabe. A gente vai colocar nas postagens lá do nosso Facebook, links onde você pode conhecer esse livro, que o Tomil está falando. Esse aqui eu consegui num sebo. Esse livro, ele fala de linguagens, das múltiplas linguagens. Então, em 96, já estávamos na rede discutindo as múltiplas linguagens. Já estávamos visionando o século XXI. Já estávamos anos à frente. Na verdade, é essa ligação das múltiplas linguagens que faz a educação hoje. A educação de vocês, jovens, do século XXI. E isso faz com que o professor de geografia use o vídeo, use a arte, que o professor de inglês faça vídeos maravilhosos. Também, como visitei, teve uma professora de uma escola bilingue-inglês que montou um vídeo em todo o inglês com as crianças. Foi o trabalho de final de ano deles. Na Multirio, a gente tem um trabalho de reflexão. Por exemplo, você tem esse aqui, por trás da cena. Esse trabalho aqui... Ele tem... Ah, se você é professor da rede, na sua sala de leitura tem ele lá. Procura que você vai encontrar. Se não tiver, entra no portal da Multirio, publicações, que você pode baixar. Então, tem câmera e movimento, tem aqui, enquadramentos. Ele vai fazendo um recorte de como fazer um vídeo e qual a importância de cada passo. No programa atual da Multirio, o Escola Câmeração, que a gente amorosamente chama de ECA. O Escola Câmeração passa vídeos produzidos por crianças que são por jovens, que são debatidos por jovens e fazem vivências que são desse livro. Jovens da... Jovens da rede. Da rede. Essas vivências estão aqui. Então, na verdade, um dia uma professora virou para mim também em uma sala de leitura e falou assim, como é que eu posso fazer um vídeo? Falei, olha, só pode pegar esse livro aqui e trabalhar com o seu aluno. Também teve um outro trabalho da Multirio, que é muito interessante, que é o Arte, Artistas e Arteiros. Esse livro é sensacional. que vai trabalhando. Esse livro é para professor, tá? Você também encontra ele nos links. A gente vai disponibilizar. Você que está acompanhando a gente. E também a sua sala de leitura. Você vai encontrar. Dando uma olhada nesse livro, você faz essa múltipla linguagem. Essa linguagem das artes pláticas, do vídeo, da geografia, do inglês, da matemática, tudo isso. A Multirio passou uma série uma vez que é Arte Matemática, da TV Cultura, que mostrava exatamente qual é a ligação entre a matemática e a arte. Uma coisa é simples. Quem não fez um desenho num papelzinho, desenhou um papelzinho, desenhou outro papelzinho e passou com a mão assim, e um bonequinho se mexe? Isso é matemática. Ângulos, né? Olha só, a gente tem interatividade aqui. Tem uma pergunta que eu acho que a garotada da plateia vai gostar bastante. Primeiro, a gente tem um comentário da Mariana Queiroz. Amei o tema. Muito obrigada, viu? Mariana, a arte caminha junto com a educação. E aqui o Gabriel Leite pergunta, por isso que eu falei da garotada. Você acha que os aparelhos celulares dos alunos são majoritariamente distrações ou instrumentos pedagógicos? De que maneira o professor pode fazer com que esses aparelhos sejam mais usados para fins educacionais dentro da sala? Eu gostaria de responder. Pode responder. Eu quero saber primeiro. Vamos lá. Você deixa os seus alunos usarem celulares? Na escola, eu estava na Vicente Licínio até agora que eu fui para a direção e uma grande discussão era essa, né? Usamos ou não usamos os celulares e a maioria dos professores acham que devem ser utilizados com moderação. Eu acho que tem que ser usado muito. Mas eu não posso falar porque eu trabalho com mídias. e, na verdade, ele é muito potencializado quando você permite e dá direcionamento. Quando você direciona e deixa as pessoas utilizarem com responsabilidade, acontece. Mas o que é isso? Vai ser uma coisa como dizer, sancionada, medida? Não. É que você fazia o envolvimento do aluno junto com o que você está projetando. Então, por exemplo, a gente gravou alguns videoclipes que a gente estava até falando no intervalo e esses videoclipes foram feitos com celulares, câmeras e câmeras de vídeo. Então, eles tinham propriedade de filmar, registrar, postar e todo esse processo. Então, a própria pesquisa que a gente fazia online na hora que a gente estava construindo o roteiro para botar algumas questões que não eram uma linguagem diferente, linguagem de videoclipes, eram feitas nos celulares. Tinha um computador, mas um computador não dá para todos ficarem em volta. Então, o próprio celular já vai lá e coloca. Você sabe o que você está falando isso? Pode fazer reunião de pauta pelo WhatsApp, grupo de estudo para um roteiro pelo WhatsApp. Fora no contraturno, fora do horário da escola. Sim, a gente faz isso para lembrar que tem que trazer tal figurino, lembrar as questões, né? Muitos professores já fazem isso, né? Eu estou vendo os professores concordando aqui do novo, vai, eu passo. Faz, professor. Quer o microfone? Gente, vamos passar aqui o microfone? Na escola DREURANI, eles passam aulas pelo Facebook da escola. Então, o professor orienta, pegue um caderno e tal, tem um para escrever no espaço. Só fala para mim o seu nome de que escola você é. Meu nome é Jean, sou professor de artes cênicas da escola aqui do lado, Rivadavia Correia. E essa ferramenta realmente é uma mão na roda, né? Você quer se comunicar com o aluno, falar sobre figurino, sobre o que tem que trazer no outro dia quando você está organizando um trabalho, você cria um grupo. aí a gente tem que também fazer intervenções, né? Para não postar outras coisas que não estejam relacionadas com aquele assunto, que é muito comum também, né? Mas, aos poucos, eles vão entendendo que aquele grupo ali tem aquele objetivo. É muito legal, é super produtivo. E você chega a usar, professor, nas suas aulas do celular para construção de trabalhos? Pouco. Vou aprender agora com vocês, vou usar mais. Eu acho que é a função da educação, né? Educar. Exatamente. Eu posso fazer um... Pode, pode, pode. Tem uma coleção desse livro aqui que a gente pode... Ah, Escola Entre Mídias, pode falar. A gente pode passar da Escola Entre Mídias, que ele é interessante porque ele fala da questão da construção da mídias para a educação, de você construir competências para a mídia e não pela mídia, assim, através da televisão. Exatamente. Então, ele... Inclusive, para os alunos também, para os estudantes que querem ir na biblioteca da escola para verificar algumas coisas, ele tem roteiro, tudo desenhadinho, ele tem formas de você trabalhar a produção e outras questões de construção de vídeo. É bem interessante, não é só para o professor. Claro que a linguagem, ela é meio formal, mas o aluno chegando lá, dando uma olhada, se está produzindo vídeo, vai entender tudo. É muito bom. É porque eu acho que vale a pena ficar claro para você que está assistindo a gente aqui na Multirio, que não é só um tutorial de como fazer vídeo. É mais do que isso. É como você se valer dessa plataforma, mas muito mais do que isso, dessa linguagem, desse meio no processo educativo. Como educar para os meios. Eu acho que isso é extremamente importante. E na questão da arte, é como você fazer com que essas duas leituras, de alguma maneira, trabalhem a aprendizagem, as habilidades, as competências dos alunos de uma maneira geral. Não é isso, Tomil? É. Na verdade, se eu acho que essa novela é boa, essa novela é ruim, é porque eu tenho que ter parâmetros para essa crítica, correto? Para ter esses parâmetros, se eu conheço como é que é produzida a novela, eu tenho uma... Ah, ela é muito boa, ela tem efeitos sonoros muito bons, tem efeito... É fundamental eu conhecer. Então, o fato, a aula de arte, ela trabalha muito a empatia, porque é em grupo, nós estamos em grupo, mas ela trabalha também uma consciência crítica. Você passa a ver a arte de uma maneira crítica. e não você apenas absorve, você apenas recebe e engole aquilo. É a leitura de mundo, né? A leitura de mundo. Olha só, a gente tem aqui interatividade, o Luiz Eduardo Rincon fala o seguinte, a tecnologia e as novas mídias dando suporte e possibilidades para a expressão, a socialização e a construção das identidades. Educação é vida. Que belo debate. Obrigada, viu, Rincon, pela sua participação aqui com a gente. A Patrícia Costa pergunta o seguinte, como garantir mais espaço para a arte dentro do currículo escolar? Integrar a arte às outras disciplinas é uma possibilidade? Vocês falaram sobre isso, né? A matemática. Sim, exato. E eu acho que a gente tem sempre que trabalhar dessa forma, porque o conhecimento ele é um rizoma, né? Como a gente vem falando nas teorias, ele é rizomático mesmo, ele entra por todas as partes do seu cérebro, vamos dizer assim, né? Então, a gente não aprende uma coisa só. Quando a gente está aprendendo a atuar, quando a gente está aprendendo a pintar, a gente está pensando em outras coisas, em outras questões. Então, até o quanto você se familiariza com aquilo que você está fazendo, né? Quanto aquilo toca você e quanto você vai tocar outras pessoas, porque, na verdade, a gente vive para agradar as pessoas. É a questão de... A gente vive para ser feliz e a gente é feliz quando a gente agrada as pessoas. Por isso, a questão do amor, da afetividade. a escola, ela tenta plantar isso. É duro, às vezes, a gente estar no cotidiano enfrentando os desafios? Sim, mas é essa a nossa proposta, de enfrentar desafios para que faça um mundo melhor, né? Então, o amor, a afetividade, ela tem que estar sempre... A gente tem que estar sempre tentando passar por esse caminho, né? Agora, o pessoal da Rivadavia Corrêa quer perguntar alguma coisa? A garotada que está aqui. Alguém aqui, então, já que vocês não têm pergunta, aí eu vou perguntar, mas tem que responder, hein? Alguém aqui já gravou alguma coisa nas aulas de arte? Já fez um filme, um curta, uma animação? Vocês usam mídia? Tem uma colega ali que está fazendo assim, que sim. Ó, vou perguntar, colega. Pode passar, Rafa. Vou perguntar, colega. Pode. O que você já fez? Isso é importante. Não fez nada, não gravou nada. Teve uma cena do professor Jean que ele fez que a gente estava ensaiando uma coisa, aí eu gravei, que era ela e essa daqui fazendo uma cena, acho que era do livro, né, Maria Carolina? Uma cena do livro, aí eu peguei e gravei. Mas você achou interessante gravar por quê os bastidores? Porque eles estavam ensaiando muito bem, eu achei legal e comecei a gravar. Tá vendo? Nós já temos aí uma futura jornalista, né? Eu estava ali registrando os bastidores. Isso é importante, Tomil? É, só queria lembrar uma coisa, a Escola Grécia passa um rio ao lado dela e ali é esse rio, o rio Quitungo. O professor de geografia começou a fazer uma pesquisa desse rio Quitungo com os alunos, que era o antigo quilombo. Aí eles foram estudando o bairro deles e fizeram uma animação. Há duas semanas atrás, eu fui na UERJ com professores de geógrafos, futuros professores de geografia e passou-se o vídeo que os alunos fizeram sobre o Quitungo, mostrando a importância das artes no estudo da geografia. Então, isso é... A integração. A integração. Então, da geografia virou uma animação que foi exemplo na UERJ. Isso é muito interessante. Isso mostra, quando o aluno tem, talvez, esse olhar mais amplo para o mundo através do trabalho em sala de aula, na escola, com a arte, com os meios, que você amplia, você consegue ir além, eu acho que isso passa, é a semente do bendito protagonismo juvenil que a gente tanto fala e tanto, né, tem expectativa sobre isso, porque é importante que os alunos vivenciem. E você fez um trabalho exatamente de uma oficina, se a gente possa chamar de uma oficina, um núcleo, enfim, de mídia e educação na escola que você estava, que passava por três eixos, né? O eixo da arte, o eixo do protagonismo juvenil e das mídias. Por que você desenvolveu um trabalho com esses três pilares? Bem, o trabalho que você deve estar falando são todos os trabalhos. porque a gente, no caso, a escola que eu estava, agora eu estou no núcleo, mas a Vicente Licínio, ela é um ginásio e o ginásio tem como base a excelência acadêmica, o projeto de vida e a formação de valores. Então, a arte, ela tem o potencial de trabalhar exatamente por aí. Primeiro, a excelência acadêmica porque ela possibilita você acessar o conhecimento de forma mais criativa, com imaginação, dentre outras coisas. O projeto de vida, deixa eu ir direto nos valores, nos valores pela sensibilização. A arte permite você se sensibilizar e entender a importância dos valores nas relações. E o projeto de vida é exatamente a disciplina que eu acessava junto com a arte. Então, a gente pegava os conteúdos da disciplina projeto de vida e articulava todas essas questões com as outras disciplinas. A gente sempre trabalhava integrado com geografia, história e língua portuguesa, que eram os mais próximos. Isso não impedia de trabalhar com matemática, também já fizemos, mas a gente buscava sempre fazer esse conhecimento se aproximarem para a gente desenvolver trabalhos que os alunos se sentissem não em salas de aulas, mas desenvolvendo projetos contínuos, ramificados. A reação dos colegas das outras disciplinas, como é que era? Muito boa. Eles sempre estavam perguntando, participando de uma forma ou de outra e valorizando também. Permitia que um aluno saísse numa hora, na outra, não tinha aquela questão de agora estou dando aula. Não, aula... E eu fazia isso também, eu permitia que saíssem para ter um reforço, porque algumas disciplinas exigem esse tal reforço. Então, é um diálogo mesmo, cotidiano, todos os dias a gente tem que estar dialogando, falando, hoje eu preciso disso, preciso sair, a gente grava muito na rua, gravava muito na rua. Então, precisava sair muitas vezes. Então, eu cedia também, dentro do meu planejamento. A gente já está indo, você que está acompanhando a gente, está vendo aí que a gente já está indo para os minutinhos finais, o hashtag Educa está começando, a chegar aí no limite. Mas, Tomil, você queria concordar com ele, fazer uma colocação. Eu só queria colocar uma coisa aqui. A minha formação é artes cênicas e fui professor durante muitos anos. Nós, professores de arte, somos artistas. Aqui no Ibadia temos Janete, nós somos artistas, mas somos professores. E, como professores, nós temos um professor aqui que já ganhou três prêmios nesta casa. Mostra aqui para a gente. Que era aqui. A coletânea. A coletânea. Então, é isso que é um artista, porém, é professor. E escreve os seus trabalhos, registra os seus trabalhos, coloca no... Quando é que acaba as inscrições? Acaba no final de agosto agora. Final de agosto, acaba as inscrições e nos deixa guardado para que nós possamos aprender entre nós. O Prêmio Anísio Teixeira. Está aqui. É, Prêmio Anísio Teixeira. Prêmio Anísio Teixeira. Que é promovido aqui pela Escola de Formação Paulo Freire. Né? Isso, exato. Tomil, Lindomar, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Hashtag Educa. Obrigada aos alunos da Rivadávia Correia, da Escola Municipal Rivadávia Correia, aos professores da Escola Municipal Rivadávia Correia, aos representantes da Primeira Creia que vieram aqui acompanhar a gente aqui no centro da cidade, aos professores da Escola de Formação Paulo Freire. Muito obrigada por abrirem o espaço e, assim, manterem a parceria com a Multirica que é tão importante para a educação pública de qualidade. Não só no Rio de Janeiro, né? Acho que a gente precisa ampliar esse debate e ter uma educação pública de qualidade no Brasil. Então, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. E a você que acompanha a gente no Hashtag Educa, já sabe, tem mais conteúdo sobre esse assunto nas postagens da gente e no nosso portal da Multirio. Confere lá. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. Aplausos Aplausos